Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Momento Nós Nerds de quarta-feira e semana de extrema agitação por causa do Covid-19. Infelizmente o Covid já chegou aqui no estado do Pará e praticamente acho que o Brasil todo agora já está atingido por essa doença, então eu estou recluso na minha casa, minha barba vai crescer, minha barriga vai crescer, as minhas olheiras vão crescer. Eu vou ficar velho dentro de casa, daqui a 150 anos eu saio de casa. Bom, mas até lá eu vou estar soltando notícias aqui, então vamos começar. Essa matéria aqui foi quem que escreveu? Fui eu. Escrevi aqui, The Division 2, Eu Sou o Senhor da Guerra. Sabe por quê? Porque eu detonei o Warlords of New York City e já detonei, tá, 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 aqui embaixo, ó, o primeiro, primeiro cara, tá, da primeira temporada, ou seja, eu já catei Netuno e passei ele pro outro lado da vida. Olha aí, Electronic Arts suspendeu eventos de FIFA 20, se for um anúncio também que eu postei sábado, porque Covid-19 fechou a brincadeira, ninguém mais fez nada, ninguém tá mais fazendo nada, tá adiando tudo quanto é tipo de evento, pelo menos até agosto, acho que tudo vai ser adiado. Na segunda-feira houve essa martelada da Microsoft no mercado de games, que foi mais detalhes técnicos do Xbox Series X, eles mostraram ele desmontado, montado, remontado, eletromontado e tudo mais. Eu postei algumas coisas aqui, tem esse videozinho bonito aqui, ó, que é ele girando e abrindo, pra vocês verem, olha que coisa linda esse console, muito bem fabricado, tá, tem esse, aquela parte ali no meio, se você não entendeu isso aqui, é uma parte pra dissipar calor, ou seja, isso aqui é como se fosse outro dissipador de calor, ele tem dois dissipadores de calor, você encontra esse monstro desse cooler aqui, tá, pra puxar dessa ventoinha, pra tirar o ar, e ainda tem uma ventoinha na fonte, que continua interna, olha que coisa linda, tá, aqui tá a especificação técnica do Xbox, tá, pra que mais, e outras coisas, tá, melhor, a imersão, a apuração da velocidade, a compatibilidade de jogos continua na próxima geração, ou seja, a retrocompatibilidade vai continuar e tudo mais, tá, leiam a matéria. Também, ó, Call of Duty, mais de 15 milhões de gamers jogando Call of Duty Warzone, isso é um recorde, gente, esse jogo, eu continuo dizendo que a Activision tem o maior tesouro na mão dela, chama-se Call of Duty. Tá aí, ó, T-Liquid conquistou a primeira etapa do LBFF, pra quem não acompanhou o LBFF, ou a Liga Brasileira de Free Fire, perdeu disputas emocionantes, foi muito legal ver a galera jogando, eu assisti algumas das quedas, né, como eles chamam, né, dos mapas, jogando, foi muito legal, foi muito disputado, foi muito bem disputado, se você não assistiu, não acompanhou, vale a pena acompanhar a próxima etapa. Aí, ó, PUBG, atualização no PC e nos consoles, vai sair o Panzerfaust, que é aquele lança-foguete, aquele lançador de granada alemão da segunda guerra aqui, e você vai ver um monte de coisa legal, tá, no, ele destrói até edifício, tá, pra você jogar aí, no seu PUBG, explodindo prédios. Ó, Resident Evil, demo e beta de resistência, tá rolando, já, já tá rolando o demo do Resident Evil 3, pra quem se inscreveu pra pegar, e tá, o beta de resistência vai rolar no final do mês. Samsung Pay, agora tem conta digital, é isso aí, o Samsung Pay, que era aquele sistema de pagamento da Samsung, que bastava você se aproximar o seu celular ali e pagar, né, com Samsung, ele agora você também vai ter conta digital, e aí vai pagar boleto, vai gerar boleto e tudo mais. Aqui você também tem a On Game, abriu a inscrição pro beta de Tragerham, eu não sei na semana anterior que a On Game tinha trazido pro hall dela de jogos online, que ela apresenta no Brasil, que ela distribui, é publica no Brasil, então o Tragerham também é brasileiro. E aí, já o primeiro anúncio, já houve mudança na cara da apresentação do jogo, no site do jogo, a On Game entrou com os dois pés no peito e tá fazendo um trabalho legal em cima do Tragerham. Vale a pena dar uma olhada nesse jogo e dar uma conferida, merece. A Samsung Code IOT, ela tá fazendo aí, abriu as inscrições, tá, pra você se inscrever, é, porqueira, pra se inscrever, pra você participar desse Code IOT, que é um curso, são cursos de programação, aqui estão todos eles, ó, toda a programação prevista do curso, pra você se inscrever, caso você seja professor ou estudante, tá, de segundo grau, se não me engano, ensino médio e segundo grau. Oi, parceiro oficial do NerdBGS, a pendrive da Kingston, útil para instalar o Windows 10, é isso aí, se você gosta de tecnologia e gostar, gostaria de ter um bom pendrive, não tem como duvidar dessa marca, Kingston, os melhores pendrives que tem no mercado ainda são Kingston, são renomados, são antigos, antigos, que eu digo de reputação boa, já vem há muito tempo no mercado, já vem há muito tempo engalgando a sua respeitabilidade no mercado. Aí, ó, a Vivo no combate ao Covid-19, a Vivo tá te mantendo conectado na pandemia, ela liberou 100 canais, mais de 100 canais na TV, tá, na Vivo TV, e agora tá dando bônus pra você usar, tá, aí, ó, cliente corporativo vai ter desconto, não vai pagar, não descontará, não vai ter franquia de dados, ou seja, você não vai pagar mais franquia de dados, não vai pagar, não, não vai ter o desconto da franquia de dados e vai ter a navegação gratuita no aplicativo do Coronavírus do SUS, pra você saber, e aqui tá a lista de todos os canais, pra você ver se você quiser achar o teu canal predileto, tipo History 2, é muito bom, History 2 HD, vejam History, é muito educativo. Tá, perguntados, já conversa com a Alexa, a Alexa que é aquele assistente virtual da Amazon, você já pode botar ele e jogar com a Alexa no Perguntados, que é o jogo de perguntas e respostas da ETHERMAX. Você já conhece, eu já falei dele aqui. Exit de Gurgião, chega para as novas plataformas. Novas plataformas? Como assim? É, ele já tá disponível no PC, no Steam e no Nintendo Switch, tá, e vai tá chegando para outras plataformas. Ele já estava, ele tá chegando para PC e Steam, no PC e Steam e Nintendo Switch, ele já estava no Apple Arcade, ou seja, já estava no celular. PlayStation lança novo Bundles, tá aí, os três Bundles, tá, que ela lançou, tá, com vários, com os três jogos, né, três jogos, um deles é uma coletânea de jogos aqui, tá, esse aqui é o Família, tá, e eles estão aqui com cada jogo tudo explicadinho e dando uma pequena, um pequeno resumo de cada jogo para você conhecer. Isso no Varejo do Brasil, é Varejo Brasileiro, o Mario Kart, o novo cortador Nerdice. Nerdice é um canal de vídeos, eles fazem, promovem, fazem vídeos, curta-metragem, na web, com vários, com vários temas de games, de quadrinhos e tal, e aí tá um deles feito pelo, com o Mario Kart, com uma galera aí que participou, pode dar uma olhada, tem BRK e Seduco, Rede Japão, Dig Play, RK Play, entre outros. Dá uma olhada, vale a pena, divertidinho, bonitinho, muito bem feito. Aí, ó, Xbox Game Pass Ultimate Perks, parece que essa semana era a semana de dar tijolada na cara dos outros, né, um de um lado, o outro do outro, todo mundo soltou um tijolo. Olha só, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque você já assina o Game Pass, você já tem o Ultimate, você já tem a live dentro desse pacote, você já tem jogos que você libera para você jogar, mais de 100 jogos para você liberar durante vários meses, ou seja, sempre fica acima de 100 jogos, agora vem DLC e conteúdo extra. Mano, presta atenção, conteúdo extra, ou seja, você vai estar jogando um jogo, ah, não, mas eu nunca joguei esse jogo. Ah, porque falta, não falta, tá lá, ó, aí agora vem, no CFT vem vela, vem jogo de velas, vem coisas para você pegar para o seu personagem. Olha que lindo, cara, isso é muito legal. Então, tanques, World of Tanks, vai ter um deus especial aqui, 30 milhões de jogadores, você ganha aqui um pacote de desbloqueia, cinco deuses e skin de personagens especiais. Mano, tá bonito demais Game Pass, é um senhor serviço, e ó, um real, um real, seu primeiro mês, se você nunca assinou Xbox Game Pass. Não perca essa oportunidade. Call of Duty, Warzone ganha o modo solo, no início da semana, ele tinha, bateu, já tinha, comemorava os 15 milhões, agora, como eles querem fazer melhor, eles lançaram o modo solo, ou seja, você não precisa mais jogar de três, de grupo de três, pode jogar no famoso, Lonnie Wolf, né, o lobo solitário, e vai jogar sozinho, e vai detonar todo mundo, porque você é um cara mal, pra querer andar, tá, é um contra todos, vai jogar uma galera contra você, e você contra uma galera. No mais, é, basicamente, aquele mesmo esquema do, do Beito Royal, como eu costumo dizer, não é um jogo de matar, é um jogo de sobreviver até o final. O que houve? Black Desert Mobile, ele apresenta a classe Dark Knight, tá entrando mensagem aqui, eu esqueci de desligar o, o WhatsApp. Boy, a classe Dark Knight, tá aqui bacana, mais uma classe de personagens, pro, Black Desert Mobile, vale a pena dar uma olhada, vale a pena conferir, jogo muito bonito, pro seu celuloso, pro seu smorfo. E nós temos aqui, a última notícia, que é, uma notícia repetida, mas é notícia de outra fonte, aqui no caso, é o Just Dance, que fechou a parceria com a Playstation, pra o bundle, aqui é claro, vem a notícia que veio, do interessado, desse jogo, que é o Ubisoft, que postou essa notícia, tá, que mandou essa notícia pra gente, que eles fazem parte, desse mega bundle aqui, e tô anunciando outras parcerias, durante o ano, com a Playstation, Ok? Então, fique de aí, meu Deus, dorme de noite, meu filho, você tem que dormir de noite, porque você não dorme de noite, vai ficar querendo dormir de dia. Então, tá aí, pra vocês, esse foi o Nós Nerd, momento Nós Nerd, eu ia dizer o Nós Nerd Notícia, não é mais Nós Nerd Notícia, momento Nós Nerd. Esse foi o momento Nós Nerd, pra vocês que acompanharam, então, agradeço a quem viu, eu peço que vocês cliquem, eu peço que vocês, dê o follow, cliquem aqui no sininho, pra vocês receberem essas notificações lindas, que entram várias vezes ao dia, tá, e mais uma coisa que eu gostaria de deixar pra vocês, um pedido pra vocês é, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos Youtube, nós temos grupo no Face, e fanpage no Face, dá uma procurada lá, dá um followzinho, clica lá no follow, que vocês vão gostar do nosso, é o que a gente apresenta aqui, todos, todos os dias por semana, vocês vão poder acompanhar diariamente, tem notícias aqui que eu dei, como essa do Xbox, aqui eu postei ela de manhã cedo, logo no meio, finalzinho ali da manhã, eu já tava com ela postada, a galera já estava lendo, pra todo mundo foi muito legal ler isso, entendeu, então vale a pena você ter, ficar de olho nas nerds, a gente às vezes consegue uns furos assim, bem, logo no início do dia, e você já fica informado, valeu, e no mais, beijo pra todos, abraços, ósculos e amplexos, eu estou indo, fui. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto